Só esperar ela chegar pra gente casar e resolver tudo isso da melhor maneira. Eu tenho me mostrado um noivo muito tranquilo até agora. Tô feliz porque tenho pessoas que estão à minha volta aqui, que são pessoas queridas demais. Pessoas do meu convívio já há um bom tempo, que eu amo. Então elas me deixam um pouco mais de tranquilidade porque eu sei que elas vão cuidar de mim nesse momento. Não tem um momento melhor na minha vida do que esse hoje, o melhor momento pra se casar. E ela, por ser uma mulher maravilhosa, tá vindo aqui pra ficar comigo, por me aceitar como marido. Pedir que eles contam a vontade. Eu, Bruno, te recebo, Thaís, tu, minha esposa. E te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Bruno, te acompanho. E eu, Bruno, te agradeço. ser fiel a morte e respeitar-te na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da nossa vida. Eu que apresentei eles, assim, eles eram meus amigos pessoais, então eu acabei apresentando numa festa, os dois. Fui buscar lá no hotel, no hotel pra igreja, com o pai dela com o Rubão, saiu da igreja, entrou ela e o Belut, ela e o Bruno entraram e trouxe aqui na festa. A gente tem certeza que vocês estão tomando a decisão certa, são duas pessoas de Deus, a gente deseja tudo de melhor pra vida de vocês. E que venham os frutos desse amor, os sobrinhos, as crianças. Que Deus abençoe hoje, amanhã, sempre. Muitas felicidades pra vocês, que vocês tenham muitos anos aí pela frente. Um casal maravilhoso, que a gente vê o amor deles no olhar, né? É verdade, a cumplicidade dos dois. Eu conheço a Paixó há muito tempo, o Michel conhece o Belut há muito tempo e a gente deu a sorte dos casais serem amigos, então até eles brincam que são os cantor com as atrizes. Vocês façam forma em uma família lindíssima, com muita paz, muita proteção e muito respeito. Toda a felicidade do mundo, que Deus abençoe vocês cada vez mais. Vocês combinam tanto, vocês são um casal tão lindo. Duas pessoas que eu tenho um carinho enorme, dois grandes amigos que eu estou extremamente feliz. É impressionante que desde o início, desde a primeira vez, que a gente viu o casal tinha a cara que realmente ia terminar num dia lindo como o de hoje. Eu tenho certeza, os dois juntos, eu tenho certeza que vai brilhar muito mais, né Fernandinho? Isso aí, curta esse momento, esse momento é muito especial. Eu me casei há dois anos atrás e estou muito feliz e desejo muitas felicidades para vocês, viu gente? Eu sempre tive o sonho de seguir os passos tradicionais, digamos assim, que a minha família seguiu, que a família do Bruno seguiu e que seguem até hoje. Os pais deles são casados até hoje, são uma família muito boa, a minha a mesma coisa. Então a gente tinha essa vontade de dar sequência à nossa família também dessa forma, né? Conduzir dessa forma. Eu não fiquei muito nervosa, assim, não. Nervosismo normal de quem vai casar, de quem vai dar esse passo novo na vida.